Música Estamos aqui novamente pra trazer o que? Muito amor, muito sabor e muita qualidade de vida pra vocês. Mais um suco detox, porque afinal são 4 dias de detox, tá bom? Dani, qual é o suco que a gente vai fazer hoje? Hoje é um suco verde, mas na verdade ele é vermelho. E os sucos vermelhos são riquíssimos em ser anti-anímicos, ótimos pra sua circulação e muito antioxidante. Então é ele que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá, o que você vai precisar? Você fala que eu sou seu auxiliário hoje. Então aqui a gente vai primeiro pegar a beterraba, gengibre. Calma, cadê o gengibre? Ah, aqui o gengibre. A gente vai colocar a laranja. E a folha que a gente vai usar pra esse suco é o agrião. Olha o agrião. Cadê o agrião dessa vez, produção? Ô produção, gente, calma, vamos voltar daqui a pouco logo mais e com os comerciais. Vai nessa jarra, gente? O agrião surgiu, gente, esse é o famoso agrião, tá? A gente vai fazer esse suco em duas etapas. O primeiro com processador, mas se vocês não tiverem um processador, pode fazer direto no liquidificador, tá bom, gente? Tchau, gente. Tchau, tchau. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está mais um suco detox, dessa vez não é verde. Gente, é um rosa maravilhoso, né, Dani? Mas também cheio de vida, né? Muita vida. Salud. Gente, ficou muito bom. Eu confesso que eu não gosto muito de beterraba porque fica aquele gosto forte, mas dessa vez não ficou. Gente, acho que a laranja que faz isso. A laranja tira um pouco de sabor e mesmo sempre de agrião também não fica tão amado, é uma delícia. Gente, sensacional. Não colocamos açúcar, não colocamos água, não colocamos água de coco, é só as frutas, né? Exatamente. Líquido puro. Façam em casa, me marquem, marquem a clínica, marquem o Dani também que a gente quer ver vocês detox. Exato. Exato. Obrigado.